Se as verdades que contaram pra você Forsem mentiras Ainda existiria uma chance em mil E outra vez me aceitaria Reconheço que os meus erros do passado Causaram sua ira Mas suplico, me perdoe só mais uma vez E cancele a despedida Assim o amor, ele manda e desmanda Apaga o orgulho, acende a chama Vem, ma faz chover E me deixa dependente de você Eu sei Com as armas desse amor enfrento o que for Com o tempo a gente corta os espinhos da flor Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo Eu sei Por quanto tempo ainda posso te esperar Enquanto houver vida, enquanto eu respirar E antes de fechar os olhos O meu último pedido Será você Assim é o amor, ele manda e desmanda Apaga o orgulho, me perdoe só mais uma vez Apaga o orgulho, acende a chama Queima faz chover Eu ainda posso te esperar Eu ainda posso te esperar Enquanto houver vida, enquanto eu respirar E antes de fechar os olhos E antes de fechar os olhos O meu último pedido Eu sei Com as armas desse amor enfrento o que for Com o tempo a gente corta os espinhos da flor Eu não temo o que for Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo Eu sei Por quanto tempo ainda posso te esperar Enquanto houver vida, enquanto eu respirar E antes de fechar os olhos O meu último pedido Será você O meu último pedido Será você